Pocket Pigs Numbers Este livro nos mostra os mini porquinhos da fazenda Pinwell. Eles são tão pequenos que são chamados de Pocket Pigs, que quer dizer porquinhos de bolso. Este livro nos mostra micro-pigs da fazenda Pinwell. Eles são tão pequenos que são chamados Pocket Pigs. Um Pocket Piggy em uma bolsa. Um Pocket Pigs 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 em uma bolsa. O que é isso?